Se você gosta de One Punch Man, você vai gostar de Mob Cycle 100. Ou se você gosta de One Punch Man, você não vai gostar de Mob Cycle 100. Porque ele é tipo One Punch Man, mas pior. Oi pessoal, eu sou o Leo e nesse vídeo eu vou falar sobre Mob Cycle 100. Pra quem não conhece, Mob Cycle conta a história de Mob, Mobu, sei lá. Que é um moleque com poderes paranormais num nível absurdo. Ele é muito mais forte do que qualquer outra pessoa com poderes paranormais. Pois ele vive num mundo em que existem demônios, fantasmas que assombram lugares, ficam em cima de pessoas. E ele é simplesmente muito, muito poderoso. Eu vou falar aqui três coisas que eu gosto nesse anime e três coisas que eu não gosto. Então eu vou começar pelas três coisas que... De trás pra frente, a terceira melhor coisa que eu acho que tem em Mob Cycle 100 é que ele é um anime engraçado. Muito parecido com o One Punch Man, ele é, de certa forma, uma sátira em muitos sentidos de outros animes. Ele tem muitos alívios cômicos. Não é um alívio cômico do tipo Naruto ou esses animes mais clássicos. É um humor um pouquinho mais zoando a própria linguagem. Assim como no One Punch Man, o cara é excessivamente forte. Então você tem personagens ali ao redor dele que se levam muito a sério, se acham muito fodas. E aí o mob vai lá e acaba com tudo. E isso é muito parecido com o One Punch Man, que eu enxergo como uma sátira. Que os animes às vezes se levam muito a sério. É muito dolorido cada coisa. E aí o One Punch Man zoa tudo. O Mob Cycle faz parecido. O que me leva à segunda coisa que eu mais gosto em Mob Cycle 6. E assim como o One Punch Man, ele é catártico. Catártico em que sentido? Eu, pelo menos, o One Punch Man, o que me movia a assistir o anime era ver como a galera se achava fodona. O inimigo se achava forte. O coadjuvante ali se achava muito forte. E aí só aparecia o One Punch Man, que é um cara normal. Ao contrário, por exemplo, de Goku e Naruto. Que o cabelo é uma coisa muito importante. Ele não tem cabelo. Ele tem uma roupa sem graça. Ele tem uma cara normal. Ele vai lá e... Acaba com tudo. E o Mob Cycle é meio parecido. O personagem, ele também, ele é normal. Ele é mega ingênuo, na verdade. Ele é bem tímido. E aí ele vai lá e acaba com os valentões do colégio. Isso é muito legal. É muito catártico ver isso. É muito catártico ver a galera, sabe? Tipo, mega impressionada com esse cara fodão. Que era uma das coisas que eu gostava em Dragon Ball quando eu assisti aqui, eu lembro. Que era ver como que o público ia reagir à força do Goku. Ou a força do Vegeta. Eu lembro até hoje uma cena em que o Vegeta, eles iam pra um torneio. Aí eles estavam dando soco num negócio pra medir a força do soco. E o Vegeta vai lá e destrói a máquina. E aí a melhor coisa que eu acho que tem em Mob Cycle são os temas que ele trata. Me tocou muito uma coisa particular que eles falam num episódio. O Mob, ele fica se perguntando, né? Se o que faz ele especial são... é o poder dele. Será que sem o poder ele continua sendo uma pessoa interessante? E é legal ver essa evolução. É legal ver ele tentando ser alguém além dos poderes. Naruto, por exemplo. O que que define o Naruto? É o poder dentro dele. É acima de tudo, assim, de muitas coisas. É o poder dentro dele. O Kyuubi lá que tá dentro dele e dá esses poderes. O Goku também é a força dele. Se ele não fosse forte do jeito que ele é, ele ia ser um moleque. Ele seria legal, um cara legal. Mas seria, sei lá, o quê. A série pergunta muito isso. Se o que faz especial esses personagens são os poderes deles. E sem esses poderes, eles são só umas pessoas meio sem graças. E o Mob, ele tenta... Ele tá sempre querendo não usar os poderes dele. Porque ele quer ser alguém além dos poderes. Ele não quer que os poderes definam ele. E isso é muito legal pra você pensar na sua vida, né? Tipo, o que que define você? Sei lá, você é um cara que é super bom no seu trabalho. Você faz dinheiro, você faz, sei lá, o que você gosta. Você é bom. Mas e se tirarem isso de você? Quem é você? Você tem outras coisas? O que que nós somos? Nós somos definidos por uma coisa só. E é isso que o Mob Psycho pergunta. O que define ele? São esses poderes? E aí a gente vai e pergunta pra nós mesmos. O que que nos define? E agora eu vou falar as três coisas que eu não gosto. De trás pra frente. De novo, a terceira coisa que eu menos gosto em Mob Psycho. É o personagem do Regan. O... É o Regan? O charlatão que engana o Mob. Tipo, é engraçado. No começo principalmente é engraçado. É legal a relação entre os dois. Mas eu não sei. Eu não super gosto desse personagem. Não sei se é porque ele tá enganando o Mob. Mas às vezes a mensagem que ele passa no final, assim. Não no final da série, mas na série como um todo, assim. Que é tipo, esse cara, ele pode ser um charlatão. Ele pode tá enganando o Mob. Pode tá enganando um monte de gente. Todos os clientes dele. Porque ele finge que ele é um... Ele tem poderes paranormais. Mas ele não tem. Ele é só um humano normal. Ele engana todo mundo. Mas no fundo ele é uma pessoa legal. Ele... Na verdade ele é... No fundo ele é realmente o mestre do Mob. Tanto que o Mob, ele ouve ele, né. Ele segue os conselhos dele. E eu não sei se eu gosto muito dessa ideia. Apesar dele ser toda essa coisa escrota. Ele tem um coração bom. Ele é legal. Na verdade é mais sábio até. Do que todos os outros personagens. Do que o Mob. No fundo, no fundo ele é isso. Apesar dessa front que ele coloca, né. E eu não gosto muito dessa mensagem. Eu não acho ele um personagem legal. Principalmente no final. Eu não vou dar spoiler. Mas acontece uma coisa no final. Que pra mim tira... Toda a... O poder catártico que a série tinha. Que eu coloquei nos meus três melhores. Parece que no final... Não traz essa catarse que eu tava esperando. Por causa desse personagem do Rogue. A segunda pior coisa que eu achei que tem em Mob. É que essa primeira temporada principalmente. Me pareceu meio estendida. Eu falei isso no meu vídeo do Shokugeki no Suma. Que eu não tenho paciência. Pra quando eu vejo que tem um pouquinho de filler. Eu não tenho paciência. Isso não é só em anime. Mas em séries live action também. Séries americanas. Eu... Quando eu vejo que o cara tá... Estendendo a história. Pra poder caber num número de episódios. E assim... Eu sei que uma série tem que caber num número de episódios. Então sim. O cara normalmente eles até estendem. Ou sei lá. Encurta pra caber ali. Mas é ruim quando o espectador percebe que o cara tá fazendo isso. Nessa Mob Cycle eu percebi. E aí me pareceu um pouquinho lento. Às vezes assim. É que tem só 12 ou 13 episódios. Sei lá. Então eu me forcei a assistir tudo. Mas se fosse 100 episódios. Não sei se a minha paciência ainda é mais curta que o normal ultimamente. Parece que a história não evoluiu muito. Eu sinto. Sabe? O mob parece que ele começou igual. E meio que continua igual. Toda a temporada. Eu sinto que não tá crescendo o negócio. E a pior coisa que eu achei que tem em Mob Cycle 100. É que parece às vezes um One Punch Man. Só que pior. É tipo um cara fodão no meio de um monte de gente. Que não é fodona. Que tá super batalhando pra ser o melhor. E o tal lá o cara que não precisou batalhar nada. E ele já é o fodão. E isso é muito legal no One Punch Man. É uma puta crítica ter a sociedade. Tem um vídeo do Wisecrack que analisa a filosofia do One Punch Man. Que é muito, muito legal. Porque os animes. A marca dos animes. É que ele passa muito essa ideia da meritocracia. Que é muito forte no Japão. Que se você se esforçar e dar o seu melhor. Você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E o One Punch Man ele critica isso. Ele fala que não necessariamente é assim. Tem gente que já nasceu num lugar ali. Que já tá. E não precisou se esforçar pra chegar onde tá. Enquanto tem gente que precisa se esforçar muito, muito mais. Pra chegar num lugar que o outro não precisou fazer nada. O One Punch Man fala muito disso. Fala muito sobre a sociedade do consumo. Que tudo é muito fácil. E o Mob Psycho 100 também traz um pouco desses temas. Mas de forma mais superficial. E me pareceu não tão interessante. O que é mais interessante mesmo no Mob Psycho 100. É o que eu falei como a melhor coisa da série. Que é ele tenta discutir esse tema do que te faz especial. Mas eu sinto que ele também... A série não super focou nisso. Ela tentou tratar de outras coisas. Então me pareceu em muitos momentos um One Punch Man. Mas bem pior do que o One Punch Man. E você? Você já assistiu o Mob Psycho 100? O que você acha? De novo, se você gosta de One Punch Man. Pode ser que você goste de Mob Psycho 100. Mas pode ser que você simplesmente não goste de Mob Psycho 100. Exatamente porque é um One Punch Man pior. Porque eu gosto muito de One Punch Man. Eu raspei meu cabelo pelo One Punch Man. Não, não foi por isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Não deixem de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Eu fiz um vídeo também sobre o Shokugeki no Soma. Sobre o Naruto ser infeliz. Tem outros vídeos aqui de anime. Me falem mais animes que vocês gostam. Não tem dicas de anime para assistir. Eu sou o Léo. E até a próxima.